E ae da moleque brabo, lança mais uma pra acabar com a raça desses emocionados E ae DJ Gabiru, com essa batida até o papa vai embrasar cachorro Eeeh, esse é o DJ KS porra Eeeh, esse é o DJ KS porra E ae da notícia da onda dança Conta na meia cara bonca, meia cara beba dança Conta na papa na papa na papa na mama Raquel, Raquel MC, brinquedo, tamada, não passa peca No pique do b直 e veste, no pique do b直 e veste Prime tempo, ISIS me peurando pao Para, 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 para Música 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 A Criança E ae DJ Gabiru, com essa batida até o papa vai embrasar cachorro Esse é o DJ KS porra Aqui na cidade alta vou te ensinar a nova dança Bota na boca e mama Aqui na cidade alta vou te ensinar a nova dança Bota na boca e mama Raquel, Raquel, MC, brinquedo tá mandando passa peca No pique do vice-versa, no pique do vice-versa Bebeca no pau Bota na boca, 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 bota na É demais